Meu nome é Fátima, trabalho no ajudante geral e comecei na Aparecida Loja, quando tinha Aparecida Loja lá embaixo, por sinal, até hoje é procurada essa loja, Aparecida Loja. Daí, fiquei um ano em casa. Depois, tinha duas vagas aqui, onde me chamaram, daí eu passei outras entrevistas e estou aqui. E eu gostei muito, muito mesmo. Foi bom que eu fui aprendendo, cada setor era uma coisa diferente, porque a gente está transmitindo, como que eu posso dizer, a nossa limpeza para toda, muitas pessoas veem o nosso trabalho, tanto aqui como no santuário, que eu passei por lá também. Antes de eu começar a trabalhar aqui, eu passava na calçada ali da rádio, há muitos anos atrás, na época era shopping, não, era lanchonete lá. E eu sempre olhava, assim, mas nunca imaginei que eu ia trabalhar aqui dentro. E no fim, estou aqui, graças a Deus, até hoje, com a ajuda da Nossa Senhora. Consegui minha casa própria, passei por algumas aprovações, mas eu consegui dar a volta por cima.